Então, boa tarde ou boa noite a todos. Obrigado por nos juntar. Boa tarde e boa noite a todos. Muito obrigada por vocês juntarem a nós. Isso é um convite. Então, isso é um convite para 100% comprometido com o seu negócio. Se você tiver qualquer pergunta sobre isso... Se você tiver qualquer pergunta sobre isso... Por favor, faça, porque pode abrir o espaço. Sim. Então, nós podemos falar sobre o que é isso. Nós podemos falar sobre o que é isso. O que é estar 100% comprometido? O que é estar 100% comprometido? Então, em cada área da sua vida, você está comprometido com essa área de um nível diferente. Então, se você olhar na sua volta para as pessoas que você conhece... Alguns deles estão certos em 100% de algumas áreas da sua vida. Há pessoas que são realmente ricas, mas elas não têm bons relacionamentos e a sua saúde não é muito boa. Ou você pode ver pessoas que têm bons relacionamentos incríveis, mas elas são muito pobres. Ou todos os tipos de combinações. Ou todos os tipos de combinação. Então, na verdade, o que significa que eles estão comprometidos com uma área da sua vida ou com um todo? Ou eles estão comprometidos com algum outro? Ou eles estão comprometidos com algum outro? Não para eles mesmos e não para a sua vida. Você ouviu isso, Andrea? Eles estão comprometidos com algumas áreas da sua vida, não com tudo. Desculpa, mas ele só foi fora e voltou. Sim. Ok. Mas eu tento repetir como você disse. Ok. Sim. Então, quantas vezes são nós comprometidos com alguém? Quantas vezes nós estamos comprometidos com alguém? Como você vai para a trabalho e seu pai te diz, se você fizer isso e isso, então eu vou cumprir seu salário. Então, por exemplo, você vai para a trabalho e seu chefe lhe diz, você faz isso e aquilo e aí eu aumento seu salário. Você se compromete com seu chefe. Ou você se compromete com o fato de ter um aumento de salário. O que significa que você não se importa sobre a sua saúde. Você não se importa sobre seus relacionamentos, porque você trabalha longas horas. Então, na verdade, você não está comprometido com você, com a sua vida, mas você está comprometido com alguém ou com alguma outra coisa. Então, o que isso quer dizer quando você se compromete com você mesmo? Como seria a sua vida se você se comprometesse com você? Como seria a sua vida financeira se você se você se compromete com você? Como seria a sua vida financeira? Como seria o seu relacionamento? Como seria a sua vida se você se comprometesse com você? Então, eu só posso te dar um exemplo. Então, no passado, nós pensamos que estamos fazendo tudo, ou que estamos tentando fazer o melhor para criar a vida com o desejo. Então, nós estamos no passado comprometidos a fazer tudo, tentar criar a vida que desejamos. E agora nós vemos que foi uma boa tentativa. E agora nós vemos que foi uma boa tentativa. Como, tipo, o nosso negócio estava falindo por três anos seguidos. Então, nós perdíamos, tipo, perdemos ano por ano, tipo, 25 mil dólares de perda por ano. Então, tipo assim, nós perdíamos muito dinheiro, tipo, 25 mil dólares de perda por ano. Então, nós tivemos que encontrar o negócio do nosso dia. Porque tínhamos que encontrar o negócio. Então, não era muito divertido. Não era muito divertido. Mas percebemos que estávamos muito comprometidos e trabalhamos muito duro para o negócio. Porque nós aprendemos, sabe, se você trabalhar muito duro, se você colocar muita energia e tempo, vai ser o sucesso a chave para isso. Mas, na verdade, não funcionou. Mas, na verdade, não é. E não funcionou. Então, quais mentiras, quantas mentiras e quais mentiras você comprou sobre isso? Você tem que trabalhar muito duro, duro, triplo, R, você tem que colocar muita energia e esforço em seu negócio para trabalhar. Então, que mentiras e mentiras de quem? E quais mentiras você comprou sobre isso? De que você tem que trabalhar muito para se comprometer com o seu negócio e colocar muita energia e tempo de maneira que o seu negócio funcione. E tudo que isso traga, você pode se descriar tudo isso? E tudo que isso traga, você pode se descriar tudo isso? E aí, nós começamos a realmente se comprometer com a nossa vida e a toda situação mudou. Então, começamos realmente a nos comprometer com a nossa vida e aí toda a situação mudou. Tipo, começamos a nos dar conta das áreas ou dinâmicas que estavam nos segurando para trás e não nos permitindo ter aquilo que nós desejávamos. Isso são dinâmicas que elas realmente nos farão e para um todo de ter todas as coisas que eles desejam. Então, há muitas mentiras e muitos pontos de vista que realmente param todo mundo e impedem a todos de criar. Então, como seria a sua vida se não tivessem mentiras, nenhum ponto de vista? Tem limitações se segurando para trás. Como seria a sua vida? Então, outra área que nós nos damos conta, que nós não funcionamos com mentiras, não funcionamos daquilo que nós sabemos, são os negócios. E claro que não estava trabalhando para nós, não estava funcionando para nós, não estava funcionando para nós, porque não fizemos uma pergunta. Então, o que podemos fazer agora? Nós começamos a usar ferramentas muito simples e a fazer perguntas. Começamos a usar ferramentas muito simples e a fazer perguntas. Então, o que vemos no Access é que há ferramentas muito básicas que você pode usar e que podem mudar a sua vida. E como nós vimos, eles estão baixos estimando o poder dessas ferramentas, porque vocês não estão usando isso. E essa é a ferramenta do leve e pesado. Se você já foi para uma classe de barras, você ouviu sobre isso. Não se preocupe, nós não usamos isso por tanto tempo. Ah, não se preocupe, nós também não usamos isso por muito tempo. Mas isso não funcionou na nossa vida, não funcionava na sua vida também. Sim, então, quando começamos a usar essa ferramenta simples e outras ferramentas, a outra ferramenta é sobre como você pode usar, como você pode misturar a ferramenta do leve e pesado. Então, a outra parte dessa ferramenta é sobre como você pode dominar, como você pode realmente ser mostrado nessa ferramenta de leve e pesado. Porque isso é, na verdade, o clave para ter acesso a toda a informação do universo. Porque ela é tipo a chave para ter acesso a toda a informação do universo. André, eu acho que algo aconteceu com a sua micrófone, agora está um pouco imediato. Eu estava fazendo isso aqui. Ah, sim, muito melhor. Sim, sim, sim. Uma parte da classe é sobre reconhecer ou realizar todas as dinâmicas que nos levam para criar a vida que nós desejamos. Uma outra parte da classe é se dar quantas todas as dinâmicas que estamos segurando para trás para criar a vida que nós desejamos. E a outra parte é o que significa seguir a energia e funcionar de perguntas, a partir das perguntas. Seguir a energia e fazer perguntas é requerido para ter acesso a toda a informação do universo. Seguir a energia e fazer perguntas é requerido para ter acesso a toda a informação do universo. E também vamos falar e fazer exercícios com o seu negócio. E também vamos falar e fazer exercícios de como começar a se comunicar com o seu negócio. Porque você pode dizer, oh, eu não tenho um negócio, eu só tenho um trabalho full-time, não é um problema. Ah, você pode dizer, ah, eu não tenho negócio, eu não tenho um trabalho de tempo integral. Isso não é um problema. Porque sua vida toda é o seu negócio. É isso que toda a sua vida é o seu negócio. Cada e cada momento que você está correndo a sua vida, você está correndo o seu negócio. Cada e único momento que você está correndo a sua vida e correndo o seu negócio. Então o negócio não é apenas dinheiro, não é apenas dinheiro relacionado ou não é apenas trabalho relacionado. E o negócio não é só dinheiro, não é só relacionado a dinheiro, não é só relacionado a trabalho. É muito mais do que isso. Tudo na sua vida é o seu negócio. É muito mais que isso. Tudo na sua vida é o seu negócio. Então é como se comunicar com o seu negócio, comunicar com a entidade do negócio. Começar uma comunicação com todos os projetos na sua vida. E receber a informação. E seguir a energia. Então, o que mais realmente é possível com o seu negócio, estando nessa realidade? O que você gostaria de criar com o seu negócio? O que você gostaria de criar com o seu negócio? Então, há alguma pergunta sobre isso? Então, há alguma pergunta sobre isso? Então, Rocco, Sila, quando vocês dizem o seu negócio, você está falando sobre a vida como um negócio? Ou apenas o negócio em que você tem que ir para trabalhar, ou a sua empresa, ou o que mais? Então, eu perguntei a eles se quando eles estão falando de negócios, eles estão falando da sua vida como um negócio? Ou eles estão falando apenas da empresa, da companhia em que você vai trabalhar? Ok. Então, uma parte disso, quando você se comunica com a entidade do seu negócio, Então, uma parte disso, quando você se comunica com a entidade do negócio, é o negócio de você ganhar dinheiro, de você fazer a sua fonte de renda, é a entidade de negócio como um todo. E aí, você está a sua vida, e na sua vida, você é a entidade de saber o que é necessário, Então, você está disposto a acessar o que você realmente é, para ter toda a informação necessária? Sim, muito bom. Ok. E aí, a toda a sua vida, a vida onde você acessa tudo o que você requer, e a informação de ser o seu ser. Sim. E você é a entidade da sua vida. Sim, então, nós vamos falar sobre isso, e nós vamos aprender sobre ambos, então, o negócio e a sua vida. Então, nós vamos estar falando sobre os dois, sobre o negócio e sobre toda a sua vida. Sim. Sim. Tem alguma outra pergunta, talvez? E há alguma outra pergunta, talvez? Então, se você está se perguntando o que isso pode adicionar, somar à sua vida, e se é uma contribuição à sua vida? Então, nós tínhamos esse negócio, que era uma grande falência. E nós estávamos pedindo por uma mudança, e uma hora mais tarde, eu fui demitida no local de trabalho. Então... Então, nós transformamos esse negócio em apenas dois meses, e fazer entrar tanto dinheiro quanto eu estava ganhando no meu trabalho de tempo integral antes. E foi um trabalho muito bem pagado. Sim. E era um trabalho muito bem pago. E isso foi só nos primeiros dois meses. Isso foi só nos primeiros dois meses. Nights far beyond. Sim. Isso foi um ano e meio atrás. Bem legal. Na verdade, quase dois anos agora, uau. Se olhamos para a nossa vida, então... E olhamos para a nossa vida. Há muitas expressões, realmente. Há muitas expressões. E a boa coisa é que está disponível para todos. E a coisa boa é que está disponível para todos. Como... Nós não tínhamos as ferramentas. Nós não tínhamos as ferramentas. Nós não sabíamos como isso ia aparecer. Nós não somos muito específicos ou diferentes. Nós não temos pais ricos, nada assim. Nem tínhamos certeza que ia aparecer ou que era diferente. Não temos pais ricos, nada disso. E nunca tivemos sucesso nos negócios antes. E nós não sabíamos como fazer isso, não tínhamos a menor ideia. E também, importante, nós não tínhamos a menor ideia. E também não tínhamos economias. Então, é ainda possível. Então, o que nós estamos dizendo com isso é que qualquer um pode usar essas ferramentas e acessar a informação que vai mudar a sua vida. A pergunta é, o que você escolhe? A pergunta é, o que você escolhe? E também vemos que muitas pessoas que atendem essas classes, eles realmente gastam a sua vida. E também vemos que muitas pessoas que trabalham durante essas classes, estão ganhando muito. O que mais é possível? O que mais é possível? O que mais é possível? Receber. Ah, receber. 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 Sim. Legal. Então, quando vamos começar essa série? Então, nós vamos começar... Vamos começar a série. Nós vamos começar... 4º? 4º de februário. No dia 4 de fevereiro. Eu acho. Sim. 4º, 5º e 7º, certo? 4º, 5º e 7º. 4º, 5º e 7º, correto? Sim, eu acho que sim. Então, você vai receber a gravação. Então, você vai receber a gravação. Sim. Você pode? Sim. E há um manual para isso. Ah, e há uma nova também para isso. E algumas páginas. Com perguntas, com ferramentas, com processos. Com as dinâmicas, com as clearings. Com as dinâmicas, com os clareamentos. Looking forward, if you are choosing to create a different life. Procurando adiante se você está buscando criar uma vida diferente do que você está fazendo. And of course, there is lots of life facilitation. Oh, yes. Yeah. Ah, e também há muitas facilitações ao vivo. So, let's rock the world and let's create your life. Então, vamos jogar os lados e vamos criar a sua vida. Cool. Thank you so much for joining us today. Muito obrigada por nos juntar a nós hoje. Yeah. Yeah, we will send out the recording. E nós vamos mandar a gravação. And if you have any questions, Se você tiver qualquer pergunta, por favor, Contact us or Andrea. Apenas entra em contato conosco e com a Andrea. Actually, there is a question. Okay. Há uma pergunta. Just a moment, Rocco. I'm reading the question. Thank you. Okay. I have a difficult affectionate relationship just for the fact that we have different cultures. I cannot go on and go forward and pay the bills for my new space and the branding for my house. I have a sore trope. Hello? Which questions could I... A sore trope? Which questions could I use? Because I feel that the relationship is disturbing me. So the relationship is what? Disturbing. Disturbing. Ah. So because of the relationship, she can't create the money. For what? Well, she's not really clear that it's because of the relationship. She just said that she feels that the relationship is disturbing her. Maybe she's online and she could ask the question so I can translate better. Yeah. Because the written part... I know. Yeah. Yeah. Então, Vera, se você estiver online, talvez você pudesse abrir o seu microfone e fazer a pergunta porque não está muito clara a sua parte escrita. Or maybe she doesn't want to talk about it, which is... talvez ela não quere falar sobre isso, o que é, talvez esteja. I'm just not clear on what is the question. Oi. Ah. Hello. Olá. Ah, o meu... Então, quais as perguntas eu posso fazer para identificar... Assim, na verdade, se eu sou o meu negócio e eu não consigo resolver a minha relação, como prosperar, dessa forma? Ok. Ok. She's asking... Which questions can she ask? If she is her business and she cannot solve her relationship, how can she be prosperous? Alright. The first thing is... is something else. A primeira coisa é uma outra coisa. So, are you still living with your father? Você ainda está morando com o seu pai? Como? Você ainda mora com o seu pai? Não, eu moro com o meu marido. Não, she lives with her husband, her partner. But her relationship with the father is bad or with the husband. I just didn't understand. O relacionamento com o marido está ruim, é isso? Isso. É que você colocou um relacionamento afetivo e não especificou. Yes, with the husband, not with the father. Ah, with the husband. Ok. Yes. Cool. Legal. Please, please. One thing is that you cannot change your partner. Uma coisa é que você não pode mudar o seu parceiro. Sim. Ok. But, you can ask a question, is he a contribution to me? And to my life. Você pode fazer a pergunta, ele é uma contribuição para mim e para a minha vida? Sim, já faço bastante. e foi um sim ou não? Isso, foi um sim ou foi um não? Se você é honesta. Verdade. Ou não. A no. se você deseja ter uma vida que é generativa para você. Então, se você deseja ter uma vida que é generativa também, você pode viver com pessoas que não são uma contribuição para você? Você pode se dar ao look de viver com uma pessoa que não é uma contribuição para você? Like, you know, Gary Douglas has these things like, what's the key for a great relationship? Tipo, Gary, doutra-se essa coisa, qual é a chave para um grande no seu momento? Se vocês podem criar pelo menos 20% ou mais juntos do que vocês podem criar separados? Ou se a pessoa é grata por você e honra você? E a pessoa permite a você ser quem você é e fazer o que você faz? O que se requer para que tenhamos relacionamentos em nossa vida como esse? Ela disse que o seu marido chegou e ela não pode falar mais. Ah, ok. Ela sente-se que ela sente-se que ela sente-se que ela sente-se que ela sente-se mais. Ok. Mas ela sente-se que com ele as coisas são mais difíceis porque eles têm um filho. Ah, ah, eu acho que isso. Ok. se o dinheiro não fosse uma questão que você quereria na sua vida? Tipo, você está escolhendo criar o dinheiro que é requerido para ter uma grande vida? E, na verdade, quem é a fonte da sua vida? Seu marido, seus filhos ou você mesmo? O seu marido, o seu filho ou você mesmo? Tipo, há uma coisa que, como mãe ou como parceiro, nós fazemos, você faz muitas coisas para o seu parceiro ou para os seus filhos, mas eles não são a fonte da sua vida. Ok. Como uma esposa, como uma mãe, nós fazemos muitas coisas para o nosso marido, o nosso filho, mas eles não são a fonte da nossa vida. Ok. Obrigada. Obrigada pela pergunta. Obrigada. Obrigada pela pergunta. que mais é possível? Então, o que mais é possível? o que mais é possível? Obrigada pela pergunta. Então, nós vamos enviar a gravação e as datas também. E espero ver mais. Então, vamos mandar a gravação e as datas também e esperamos vê-los. Muito obrigada. Obrigada, Andria, pela tradução. Obrigada. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Obrigada pela tradução e obrigada a vocês. Obrigada, Angie. E obrigada pelas perguntas. Obrigada, Angie. Obrigada pelas perguntas. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.